A Tríplice União Religiosa Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16 e 13 e 14 Por um decreto que visará impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a nação americana se divorcerá por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, Quando por influência dessa Tríplice Aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua constituição, que fizeram deles um governo protestante republicano, e adotarem medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo, estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano, e, sob a influência desta Tríplice União, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Católicos, protestantes e mundanos juntamente aceitarão a forma de piedade, destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo, e o começo do milênio a tanto esperado. Quando nossa nação os Estados Unidos renunciar aos princípios de seu governo de tal forma que vote uma lei dominical, nesse próprio ato o protestantismo dará a mão ao papado. Isso não será outra coisa senão dar vida à tirania que há muito a guarda ansiosa a sua oportunidade de saltar de novo para o despotismo ativo. O que é o selo de Deus? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados, logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado do Senhor. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado do quarto mandamento. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade a Deus. De todos os dez preceitos, só o quarto contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. A observância do memorial do Senhor, o sábado instituído no Ende, o sábado do sétimo dia, é a prova de nossa lealdade a Deus. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre as portas das habitações dos hebreus, para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara, também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santificá. Ezequiel 20 e 12 Semelhança com Cristo no caráter O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Os que hão de receber o selo do Deus vivo, e ser protegidos, no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. O amor exprime-se na obediência, e o amor perfeito lança fora o temor. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa, e praticam as obras de Deus. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Quando o selo de Deus é recusado, se a iluminação da verdade vos foi apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento, e mostrando que não há na palavra de Deus fundamento para a observância do domingo, e não obstante vos apegais ao falso dia de repouso, recusando santificar o sábado a que Deus chama meu santo dia, Isa. 58, 13, Recebeis o sinal da besta. Quando ocorre isso? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, conscientes em receber o sinal da besta, e rejeitais o selo de Deus. Como resultado do menosprezo da luz, Deus concedeu aos homens o sábado como sinal entre ele e eles, como uma prova da fidelidade deles. Os que, na grande crise que está perante nós, depois de receberem iluminação no tocante à lei de Deus, prosseguem desobedecendo e exaltando as leis humanas acima da de Deus, receberão o sinal da besta.